Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Naquele tempo, quando Jesus e seus discípulos estavam reunidos na Galiléia, Ele lhes disse, o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens. Eles o matarão. Mas no terceiro dia Ele ressuscitará. E os discípulos ficaram muito tristes. Quando chegaram a Cafarnaum, os cobradores de impostos do templo aproximaram-se de Pedro e perguntaram, o vosso mestre não paga o imposto do templo? Pedro respondeu, sim, paga. Ao entrar em casa, Jesus adiantou-se e perguntou, Simão, que te parece? Os reis da terra cobram impostos as taxas de quem? Dos filhos ou dos estranhos? Pedro respondeu, dos estranhos. Então Jesus disse, logo os filhos são livres. Mas, para não escandalizar essa gente, vai ao mar, lança o anzol e abre a boca do primeiro peixe que tu pescares. Ali tu encontrarás uma moeda. Pegue então a moeda e vai entregá-la a eles. Por mim e por ti. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então nessa caminhada que Jesus está agora fazendo com os apóstolos, que está se aproximando o tempo dele ser morto, Jesus começa aí aos poucos conscientizando os apóstolos a respeito desta situação dramática pela qual ele vai passar. E assim, ele vai nos salvar. Embora os discípulos nunca entendam do que ele está falando, só vão entender depois que Jesus passar pelo sofrimento e ressuscitar o terceiro dia, aqui hoje eles se expressam dizendo que eles estão tristes. E aí nessa caminhada Jesus se depara agora com essa situação. Os cobradores de impostos do templo vêm perguntar a Pedro se Jesus paga os impostos. E Jesus faz essa pergunta. O filho do rei paga imposto? É óbvio que não. O que vai pagar são os súditos, não os filhos. Então Jesus está dizendo se eu sou Deus, não é eu que tenho que pagar imposto. O imposto são as pessoas. Mas está bom, para não criar problema, para isso não virar uma fofocagem no meio do povo e depois dizerem que eu sou um infiel, vai lá. Aí tem toda a situação do peixe e ele pega. O que é que isso tem a ver conosco? Nós que somos católicos, nós que somos cristãos. Olha bem, nós temos uma pátria. A nossa pátria é a celeste, como diz na carta aos hebreus. Nós estamos de passagem nessa pátria que nós estamos aqui. Nós estamos aqui de passagem. Mas nós que somos cristãos, enquanto nós estamos aqui nessa pátria nossa, nós temos as nossas obrigações. Nós temos os nossos deveres civis. Embora nós não pertençamos a esse mundo, e nós estamos nesse mundo, nós temos as nossas obrigações. Nós não podemos viver como se nós não estivéssemos aqui. Claro, o nosso coração tem que estar lá, mas nós estamos aqui ainda. Então nós cristãos não podemos viver alienados às situações próprias da nossa nação. Então Jesus ali mostra claramente que ele, embora ele não precisasse pagar o imposto, ele paga. Tanto o civil, como o religioso também, porque aqui é o do templo. Aqui não é o imposto a Herodes, ou sim a Herodes, a César, é o do templo, mas ele se submete aos dois. No catecismo da igreja, eu até pediria que vocês depois pegassem lá os parágrafos 2.238 até o 2.243. Vai falar dos nossos deveres de cristão. Olha, e aqui nós como cristãos, nós como católicos, nós precisamos fazer uma revisão de vida. nós precisamos ver se nós estamos andando corretos ou não. Jesus foi correto. E nós? Na carta aos romanos, vai dizer bem assim, no capítulo 13, versículo 7. Dai a cada um o que lhe é devido. Aí agora ele vai dizer, o imposto a quem é devido, a taxa a quem é devida, a reverência a quem é devida, e a honra a quem é devida. quando ele já está ali terminando a carta aos romanos, ele deixa isso bem claro, que nós precisamos pagar e dar o que é devido. É por isso que a gente precisa entender o que é a nossa constituição. Na verdade, nós deveríamos ter a nossa constituição de cor na cabeça. nós não temos. Nós não sabemos de muitas coisas. Então, vou falar mais prático ainda, de forma mais prática. Por exemplo, nós temos um imposto que é pago das nossas casas, o IPTU. Nós, católicos, precisamos pagar. Prevendo a constituição. Quem tem o carro tem que pagar o IPVA. Nós estamos aí chegando, né, às eleições no Brasil. Você que é católico e não tem o... Agora me fugiu a... o título de eleitor. Você precisa ter o título de eleitor e votar. Não, mas a política no Brasil está um problema, eu não vou votar mais. Não, nós precisamos votar. Está previsto. Bem, o... o Dom Henrique tem no YouTube uma palestrazinha que ele faz, que ele vai ensinando, né, a nós a obrigação que nós devemos ter de votar. Aí ele diz que nós devemos observar quem são os candidatos. E aí ele vai dando todas as instruções necessárias para nós, sem ficar dizendo que nós devemos votar nesse ou naquele, porque cada um é que deve ver em quem deve votar. Mas é uma obrigação nossa. O jovem, quando ele chega à sua maioridade, ele deve prestar o serviço militar. Não pode fugir. Eu prestei e não me arrependo. Para mim foi um tempo muito bom. Mas precisa prestar. Não vamos ser desonestos, nós que somos católicos, e andar por aí com documentos falsos. Nós não podemos ter os nossos documentos falsos. Devemos ter tudo certinho. O nosso RG, o nosso CPF, tudo certinho como manda o figurino. Como é pedido. É uma obrigação nossa. Imaginem, meus irmãos, o recenseamento que aconteceu lá no tempo de Jesus quando ele estava prestes a nascer. Aí César Augusto pede um recenseamento. José e Maria, que moravam em Nazaré, foram para Belém, porque eles estavam registrados lá em Belém. E é lá que Jesus nasce. Imagina, no Antigo Testamento, os profetas estavam falando que Jesus e que o Messias iriam nascer na cidade de Belém. Se não fosse aquele recenseamento, eu não sei o que iria acontecer, não. Deus ia cair em descrédito. Mas eles foram fiéis ao que estava sendo pedido. ter dívida não é pecado. Pecado é enrolar a quem deve pagar. Então, um católico não pode ficar enrolando. Se você está com uma dívida, eu não tenho como pagar, não enrola, vai lá, conversa com a pessoa, faz um acordo com ele, vamos pagar em tanto tempo, mas não enrola, porque quando se enrola, aí você já está sendo desonesto. Não se pode fazer dessa forma. Você está sendo desonesto? Você está enganando alguém? Comprou porque quis. Por que não calculou antes tudo? Mas, claro, às vezes pode ter acontecido algum problema. quem tem casa de aluguel, tem que pagar o aluguel. Não engana. É interessante que São Paulo, na Carta aos Romanos, ele também vai dizer o seguinte, que nós não podemos dever nada a ninguém, a não ser o amor. porque o amor é impagável. Quanto mais se dá, mais se deve dar. Mas, ao mesmo tempo, no catecismo, tem uma parte muito importante, no 12.224, ele vai dizer assim, olha, o cristão é obrigado em consciência a não seguir as prescrições das autoridades quando são contrárias às exigências da moral, da ordem moral, aos direitos fundamentais das pessoas ou aos ensinamentos do evangelho. Então, a lei está ali. Se o que está prescrito na lei vai contra a moral cristã e contra os ensinamentos do evangelho, contra a doutrina da igreja, nós cristãos não somos obrigados a fazer. Vou dar um exemplo bem claro, por exemplo, a lei do aborto. Se essa lei do aborto entrar em vigor, nós cristãos católicos não somos obrigados a obedecer diante da consciência aonde Deus disse não matarás. Não somos. Mesmo que processem, mesmo que prendam e mesmo que nos matem, nós não vamos fazer isso diante de uma consciência. A ideologia do gênero se entrar também. A mesma coisa, nós não somos obrigados a permitir que os nossos filhos sejam obrigados a escolher o sexo dele, ou sabe lá o que mais? Nós não somos obrigados diante da sã consciência. mas tudo aquilo que a lei prevê, que está de acordo com os ensinamentos da lei de Deus, com os ensinamentos da igreja, nós somos obrigados a fazer. Nós não vamos entrar em falcatruas, em coisas erradas, nós não podemos ir dormir e na hora que nós fomos deitar a nossa consciência, porque é Deus que está falando conosco, Deus vai estar lá dizendo, você não pagou o imposto que deveria pagar, olha que eu paguei, para dar o bom exemplo. Nós não somos Robin Hude, nós não vamos roubar dos ricos para dar para os pobres, isso não existe dentro do catolicismo, nós vamos ajudar o pobre com aquilo que nós temos, o que eu tenho, o que você tem, você vai dar, agora você roubar, não, mas eles roubam, você vai se igualar aos ladrões também? Ladrão é ladrão, mas nós somos cristãos, nós somos filhos de Deus, então eu termino dizendo assim, faça uma revisão de vida hoje, de acordo com as suas obrigações, porque eu estou fazendo também de acordo com as minhas, a balança lá do lugar onde você trabalha, mesmo que seja digital hoje, mas olha lá, o peso, a medida tem que ser acerta, nada de uma medida errada para você sair lucrando em cima disso, porque nós somos cristãos, a medida é essa, a medida então é essa, o preço é esse, então o preço deve ser esse, não pode ser um preço diferente, agora, se você quiser vender mais barato, nossa, essa caridade é maravilhosa, você pode vender, se for dez reais e você quer vender por cinco, olha, Deus vai ficar muito feliz, vai bater palmas, agora se for dez reais e você vai vender por quinze, isso não, isso é pecado, isso é desonestidade, para nós não, é melhor nós perdermos tudo e sermos honestos, do que ganharmos tudo na desonestidade, e o nosso Pai do céu é honestíssimo, Ele é a honestidade. Tudo da Canção Nova em um só lugar, Canção Nova Play.